Oi gente, aqui é o Abrando Marquezine, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o motor do Subaru. Olha o tamanho do motorzão. Esse é o motor do Subaru, 4 cilindros com 16 óleos. Esse motor é colocado muito em busca e é muito bom para acelerar. Esse motor, ele está aqui na oficina, para ser revisado e colocar na Kombi. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixe o like e se inscreva no canal. Mande para os seus amigos, para as suas amigas e fale para eles se inscreverem no canal. Para a gente trazer mais conteúdos legais para vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri